No livro de João, capítulo 8, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer os seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos de que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas como Jesus disse, ele é mentiroso, e se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheia de contradições. Mas pense numa coisa, você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes, e todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz e com isso mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso, o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo o que está escrito na Palavra de Deus tem se cumprido fielmente. A segunda mentira, Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece, você já está na igreja há tantos anos, por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecados para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. E dessa relação nasceu um filho que veio a falecer e ele passou dias e dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz. Então Davi disse ao profeta Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça, Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Por isso, pense duas vezes antes de se afastar dos caminhos de Deus, pois o preço pode ser muito alto. A terceira mentira. É possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia, sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um crente que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual de Deus, fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A quarta mentira do diabo, todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas de outras religiões é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho à verdade e à vida que é Jesus Cristo. E a cada dia, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que a Bíblia diz, Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos que, quando chegam ao fim, dão em um grande abismo. Por isso, meus irmãos, meu desejo com este vídeo é que vocês aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não sermos enganados, conhecendo a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar e ouvir a Palavra de Deus na sua igreja, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do diabo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe.